Faturamento é diferente de receita. O teu lucro vem da receita, não do faturamento. Vamos entender. Faturamento, guarda isso aqui, cara. Faturamento é o que você vende. Receita é... Ou o quanto, vai. Vou botar o quanto, vai. Melhor. Então aqui é o quanto você vende. Receita é o quanto entra no seu caixa. Então vamos lá, olha só, pessoal. Olha só. O quanto você vende é nota fiscal. O quanto você passa de nota. Estou considerando que todo mundo passa nota pra tudo aqui, tá? Só pra deixar claro. O quanto você vende é nota fiscal. É o quanto você passa de nota. O quanto entra no seu caixa é o quanto de dinheiro dessas notas que de fato entram no seu caixa. Porque às vezes você vende 100 mil, mas nesse mês você vai receber só 10. Por quê? Porque você parcelou o restante no boleto em 10 vezes. Quando eu antecipo dinheiro, eu vendo um cartão, mas antecipo. Outro tiro no pé porque você mata a tua margem. Porque se... Pensa o seguinte. Digamos que a tua margem seja... Vamos falar de antecipação aqui. Antecipação de cartão de crédito. Você tá falando de lucro. Lembra disso. Antecipação do cartão de crédito. Você antecipou lá na... Sei lá. Na rede car lá. Digamos que você tenha vendido... Venda. Você vendeu 100 mil. E digamos que a tua margem seja de 20 mil. Ou seja, você tem margem de 20%. Tudo bem até aqui? Beleza? Digamos que na tua antecipação, você tem uma antecipação, uma taxa de 5%. Ok? 5%. Fala pra mim. Se a tua taxa de antecipação é 5%, você vai antecipar quanto? Você vai perder quanto da antecipação? Vai perder quanto? É 5% em cima do quê? Dos 20 mil ou dos 100 mil? Fala pra mim. É 5% em cima do quê? Taxa de antecipação, taxa boa, hein? Taxa boa. Você negociou bem. Você vai perder 5% em cima do quê? Dos 100. Então você vai perder 5 mil. Ok? 5 mil. Só que 5 mil, apesar de você antecipar dos 100, ele impacta nos 20. Não é verdade? Porque agora o teu lucro não é mais de 20, é de 15. Então, apesar de você antecipar a 5% em cima dos 20, na realidade, ele impacta em cima dos 100, na realidade, ele impacta em cima dos 20. Então, 5 mil, olha isso aqui. 5 mil é 25% de 20 mil. Não é verdade? 25%, um quarto, né? Faz sentido, sim ou não? 5 mil é 25% de 20 mil, né? Que é um quarto de 20 mil. 5 vezes 4, 20. Ou seja, você está perdendo 25% da sua lucratividade. Entenderam isso? Quando você antecipa a 5%, que é uma taxa boa, é uma taxa boa, não é uma taxa ruim, não. Se a tua margem é 20, que é bem comum, uma margem de 20%, na verdade, 20% está até boa. O que está acontecendo? Você está perdendo 25% da lucratividade. Porque isso não impacta no faturamento, impacta no lucro. Perceberam isso? Todo mundo percebeu isso? Vocês entenderam isso? Então, por isso que antecipar é um tiro no pé. Na qual eu não posso deixar de antecipar? Porque eu não tenho caixa. Não, não é porque você não tem caixa, é porque você não tem lucro. Porque a lucratividade do teu negócio está baixa. Não sobra dinheiro o suficiente para bancar o teu giro. Então, você tem que antecipar. Você não tem jeito, você não tem solução. Como que você pode antecipar aumentando a lucratividade? Então, vamos lá, olha só. Guarda isso aqui, faturamento de frente de receita. Vamos lá, olha só. Digamos que você tenha tido um faturamento de 100 mil. Só que você parcelou em 10 no boleto. Parcelados em 10 vezes no boleto. A tua receita, que é o que entra no teu caixa, vai ser de quanto naquele mês? Antecipar pelo mercado pago não é nem tiro no pé, é tiro na cabeça. Por quê? Porque a taxa, cara, a taxa é desgraça, a taxa. Você vai receber 10 mil, beleza. Agora, vamos ver o seguinte, vamos botar isso aqui para baixo. Digamos que a tua margem, a tua margem seja de 30%. Então, quanto que sobrou dos 100 mil? 30 mil de lucro. Então, os teus custos são de 70%. E se a margem é 30%, o teu custo é 70%. Ou seja, você teve 70 mil de custos para faturar 100 mil. Concorda com isso? Todo mundo concorda? Se a tua margem é 30%, que é uma boa margem, você teve de custo 70%. Não é verdade? 30%, 70 mais 30, 100%, né? Ou seja, você teve 70 mil de custo para faturar os 100. Custo variável, custo fixo, beleza? Só que só entrou 10 mil naquele mês. Você teve lucro ou prejuízo? Fala para mim. Lucro ou prejuízo? Qual foi o teu resultado no final do mês? Lucro ou prejuízo? Lucro ou prejuízo? Lucro ou prejuízo? Fala para mim. Prejuízo? Depende. Depende. Se você estiver falando de regime de competência, ou seja, contábilmente, você teve lucro. Porque você gastou 70% e faturou 100%. Você teve 30 mil de lucro. 30 mil de lucro? Contábil. O teu contador vai te falar. Você está bem para caramba. O problema é que o teu meio de pagamento está ruim. Você está parcelando em 10 vezes no boleto. Você não está conseguindo antecipar. Porque o cara que colocou no boleto ao invés do cartão, ele não tem score bancário. Porque se bobear nem cartão ele tem. Você não consegue antecipar nem financeira. Então, o teu boleto não é um recebível válido para a maior parte das financeiras. E se for, o cara vai te cobrar 20% de juros para antecipar. Porque ele está cobrando o risco dele. A financeira, por exemplo. Juro de agiota. O que vai acontecer? No final do mês, você vai ter um lucro contábil. Porém, em regime de caixa, você está fazendo menos 60 mil. Mas isso aqui é o quê? Caixa. Regime de caixa. Regime de competência. Regime de caixa. Agora me fala o seguinte. Competência é contábil. Lucro. Regime de competência. Contábil. Só que contabilidade não paga a folha. Que paga a folha é caixa. Entenderam? Então, agora, com menos 60 mil de caixa, você não paga a sua folha. Então, você está tendo lucro no teu DRE. Demonstrativo do resultado do exercício. Ao longo do ano. Quando você fecha o DRE do ano, você teve lucro. Só que quando você fecha o teu fluxo de caixa do mês, você teve prejuízo. Todo mundo entendeu isso? Tudo bem. A gente está falando de lucro. Não de vendas. Estou falando de lucro. Você gostou desse conteúdo? Então, eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa. Para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Obrigado. Obrigado. O que é isso?